Oi gente, olha só esse pudim de milho que eu fiz, milho de latinha, gente, é super fácil de fazer e fica um pudim suave, gostoso, eu tenho certeza que você vai amar Bora aprender a fazer comigo? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações pra não perder nada deixar o seu joinha que ajuda muito meu canal a crescer e bora lá fazer esse pudim de milho maravilhoso Gente, esse é o pudim mais suave, mais levinho, mais gostoso e mais fácil de fazer da vida Ó, eu vou usar uma latinha de milho escorrida, tá? Tirei a água, vou usar também a latinha de milho que eu escorri, ó, eu enchi de leite Então é uma latinha de leite, agora se você for medir, deu 300 ml Aí eu vou colocar também, ó, 3 ovos E vou colocar uma caixinha de leite condensado Aí eu vou tampar e vou bater tudo muito bem Por mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos Até dissolver bem aqui a palinha do milho Ó, bati bem batidinho Aí agora eu vou coar Dá pra fazer sem coar também, mas eu gosto coado que eu acho que fica mais Um pudim mais delicado Mais lisinho, mais delicado Então eu vou coar aqui É rapidinho, é facinho de coar Ó, passa rapidinho na peneira Aí vai ficando esse bagacinho Ó, todo esse bagacinho Ele sai aqui, acho que fica o pudim bem mais delicado Ó, quanto bagaço, ó E é só isso Ó, depois de tudo coado Ele faz uma espuminha por cima, mas não tem problema Eu vou colocar aqui na minha forma Essa forma tem 20 por 8 e ela já está caramelada E eu não vou fazer o caramelo com vocês Porque eu tenho várias receitas de caramelo aí no meu canal Aí eu coloco aqui Coloquei o pudim aqui e coloquei dentro de uma forma maior Porque dentro dessa forma eu vou colocar dois dedinhos de água quente E uma colher de vinagre Pra não escurecer a minha forma Aí eu vou pegar um papel alumínio Ó, com o lado brilhoso pra baixo E vou cobrir aqui a minha A minha forma Cobri aqui com papel alumínio Agora eu só vou colocar a água morna E a colher de vinagre E vou levar pro meu forno Meu forno já tá pré-aquecido Eu vou assar a 200 graus Por aproximadamente uns 50 minutinhos Quando tiver assadinho Eu mostro pra vocês 50 minutos depois O pudim já tá assadinho Agora eu vou esperar ele esfriar Vou levar pra geladeira Pra ele ficar bem geladinho Antes de desenformar Deixei meu pudim na geladeira Deixei por 6 horas Olha, já tá soltinho E agora Vamos desenformar aqui o pudim Como sempre Eu coloco um pouquinho Tortinho, né? Nunca acerta o centro do prato Mas, ó Olha que lindeza que ele fica, gente Fica perfeitinho, né? Agora, essa caldinha aqui, ó Que sobrou Aí a gente coloca Um segundinho no fogo Ela derrete E a gente coloca por cima do pudim Fácil demais, né? E o gosto, então, gente Esse pudim é maravilhoso E essa foi a receitinha de hoje Olha só Espero muito que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Vou abrir pra vocês verem Até a próxima receitinha Beijos Fui Tchau Tchau Tchau